Olá vocês! E volta com mais um vídeo para vocês! E desta vez é... Vamos trazer uma banda alemã a pedido do próprio vocalista desta banda que é a banda Kampa Exatamente, Kampa com o single God Against God que é do EP que saiu agora no dia 31 de maio espero não estar enganado do The Great E pronto, nós assim que ouvimos falar desta banda viemos logo reagir, estava na nossa lista e pronto, pelo que sabemos é uma banda de Trash Metal, não é Zé? Exatamente, são de Berlim do ministro da Alemanha e agora você também vai mencionar o nome dos integrantes da banda Exatamente, ou seja vou começar pelo vocalista porque foi ele que viu e é português e é português foi o João Budapeste Silva e temos ele na voz depois temos na bateria o Sask depois temos o guitarrista o Marian Colmei muito bem Zé depois temos o outro guitarrista o Dome Comenda muito bem Zé depois temos o baixista Lucas Lucas muito bem Zé pronto, e está tudo dito Zé e está tudo Zé isto é uma banda recente foi uma banda formada recentemente se não me engano acho que foi este ano Zé muito bem Zé então vamos continuar com a banda então Kampa e o Senhor Vlad Against God mas pessoal não se esqueçam já sabem daí uma força ao Zé só inscrever-se não custa nada inscrever-se e atenção é esta banda malta que é uma banda Trash Metal vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver ora então cá estamos de volta pessoal está aí a banda do grande João do Budapeste andas vão vamos então reagir finalmente a Kampa Zé também já estão bastante eu estou e nós já estamos bastante empolgados e eu estou vamos mostrar também a banda por isso malta preparem Zé já está preparado em 3 2 1 2 4 6 6 7 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 24 20 22 22 22 24 25 28 25 26 26 27 28 30 30 É uma transmissão, é explosivo, é explosivo, ouve, porque é também a voz do Budapest, faz-me lembrar a voz do, 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 não sei, Zé, a mim faz-me lembrar de vozes que, não sei se posso dizer, mas posso dizer, a mim faz-me lembrar um bocado também a voz do André Bento, que eu fico lá, mas tem ali umas partes, se calhar é só a mim, mas tem ali umas partes, faz-me lembrar ali um bocadinho a voz do Max Cavalera, antigamente, quando eu tinha a voz de outra voz, então tem uma grande voz, é um grande joguista, e toda a banda, eles são muito bons, porque eu gostava bastante também de um guitarrista, um dos guitarristas, e pá, todos eles, mas pronto, o guitarrista chamou-me bastante a atenção também, são muito bons, tem ritos pesados, não é? Tem sim senhor, tem sim senhor, a dizer, foi a primeira banda internacional dos clubes a reagir, é verdade, eles também começaram agora, são recentes também, que é que ia ser mesmo, havia sido um dos guitarristas, não era? Não, 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 estamos lá, vamos lá, vamos já deixar um recado, já que é bem-visto, disse o poder à vista, disse-me. Olha, o Zaz, quero umas bucadinho das duas, tenho cá vi-pear o Mernker, por exemplo, uma atriz também, daqui, daqui, perfeito, 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 os essa que eu tinha que dizer a mente, ouve, está-me ali a fazer lembrar os estilos, e que os dois misturam lá de certas partes, até mesmo o proper ao baguente. Sim, pronto, sim, concordo contigo, mas pronto, é uma banda de Trash Metal, é aquele Trash Metal que os Gers, vocês já sabem, se conhecem o meu Gers, os Gers adoram Trash Metal, sempre fez parte da nossa vida e por isso é para a Dichels, uma banda 3 não posso dizer que sou tu e todos vão ter que esperar toda uma conversão e é assim, pessoal, não é só mais uma banda 3 porque na minha opinião está aqui uma banda 3 com muito talento e muita qualidade acho que estamos a ouvir falar muito desta banda, pessoal apontem aqui o que os gestos estão a dizer agora sim, vamos lá continuar vamos lá continuar porque parece que vem alguém de santo vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá para Zé, tu viste o que é que o homem fez tu viste o que é que o homem fez é pá, nunca te lhe viste ninguém o José é brutal como é que se chama, desculpa lá o José não consigo dizer o nome exato é coisa que está, dá show, dá espetáculo dá espetáculo e é muito bom agora não sei se é o Marian Colmey ou se é o Dome Acomendá pronto, um deles o que faz estes solos, meu que super grande grande guitarrista, não é sério eu que eu tinha visto um guitarrista bocado na parte do Ferro grande e diz é lindo, Zé ótimo, ótimo, dos melhores solos que eu já ouvi nos últimos tempos nesse canal Zé, volta para trás não é o teu sol? é, tem este sol que tem a sério é qualquer coisa é, não sei bem onde é que eu estava é, mas acho que é mais, 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 mais mais um bocadinho é hora 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O CANTAS! Uau, Zé! Ia por outra vez! Mas eu ia ouvir isto outra vez! Uau, Zé! É sério! Até vão transpirar! Uau! Uau! Oh, oh! Oh! Uau! Uau! Granda história, Zé! É mesmo o nosso estúdio que a gente gosta de andar! Uau! Que grande banda! E aquele solo é mesmo incrível! Homem é a canal imediatado! Uau, Zé! Eu até tinha dito que era uma das bandas internacionais que temos muito perto de agir, mas já temos outra! Temos outra! Está meio estressando! Está meio estressando! Está meio estressando! Já falou comigo pessoalmente! Não me esquece de ir dessa banda! Estou esquecidos! Mas pronto! Zé! Grande banda! O João tem aqui uma banda incrível! Com futuros! Com futuros! Com futuros! Tem futuros! Já tem! Tenho a certeza de ser! Oh, pessoal! Aqui que organizam festivais aqui em Portugal! Olha que isto é uma boa banda de ver! Para virem cá! Estejam atentos! Que isto não são os outros! Tenho certeza! Já tenho a certeza disso! Vou dizer-se só para no próximo vídeo! Porque nós também não! Tchau! E ae else! Aqui tá uma banda, pai! Tchau, tchau! Ae é muito boa! Ae é muito boa! Ae é muito boa! Legenda Adriana Zanotto